Então galera, antes de começar o vídeo, já dá aquele like e quem é novo no canal, se inscreva. E pra receber todas as notificações do meu vídeo, ative a notificação. Fica o vídeo, valeu! E fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o pé. Então galera, mais um vídeo pra vocês, mais um local de secreto, muito show de bola galera. Esse aqui está show de bola galera. Então já vai deixando aquele like, quem for novo, se inscreva e ative o sininho pra receber todas as notificações do vídeo. Então galera, o primeiro link aí da descrição, o primeiro link da descrição é o link do comando galera. Olha aí na descrição do vídeo aí, o primeiro link é o link do comando. Quem quiser participar das lives ao vivo aí, quem quiser estiver online aí e eu precisar de ajuda aí pra algum local secreto, pra fazer algum, alguma missão aí, eu vou chamar a galera pra participar de vídeo aí. Então vamos pro vídeo que está show de bola galera. Então galera, primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou mostrar onde é a localização do local secreto. Então o local secreto galera, fica aqui ó galera, fica aqui, tá vendo? Fica aqui nesse prédiozinho aqui ó, só marcar essa pista aqui ó, vou botar bem alto aqui pra vocês verem mais ou menos. Vou pegar essa pista aqui no meio aqui ó, eu vou ter um prédiozinho aqui ó, marcaram aí galera. Então, pra subir em cima desse prédio galera, que a gente tá em cima do prédio, entendeu? Em cima do prédio. Aí tem um localzinho secreto por aqui. Um local secreto por aqui, eu não lembro onde tá ele, eu acho que é aquele prédio ali. Não, não é aquele prédio ali não. Então, a gente chegou aqui galera, nesse local a gente vai precisar ou do... De um carro voador aí, da MK2. Ou você que é, que não tem muito dinheiro aí, não tem nem um carro voador. Vocês podem pegar aqui o helicóptero, aqui né galera ó. Tem um lugarzinho aqui que tem helicóptero. Aqui ó, nesse localzinho que vocês podem pegar o helicóptero. Ou vocês chamam aqui galera ó. Aí vai em contatos e vem aqui ó. Na Mary Ware, Mary Wax, acho que é assim que se fala né. E pede aqui ó, uma carona de helicóptero aqui. Aí você vai, mata o piloto e pronto galera. Então, chegamos aqui em cima galera. O que que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui ó, nesse local aqui, tá vendo? Tá vendo essa barragem aqui, sei lá. O lugar é onde desce de escada. Aqui é o lugar que desce pra dentro do prédio aqui ó. Entendeu? Vamos aqui ó, tá vendo a paredezinha aqui ó. Esse canto aqui da parede. O que que vocês vão fazer? Vão entrar aqui tranquilão galera. Pronto. Estamos dentro do local secreto galera. Muito fácil e rápido galera. Galera, já teve o aí que eu testei aqui ó. Aquilo é blindado. Só desse lado aqui da porta é blindado. Esse, esses aqui, esse lado aqui ó. Ó, totalmente ó. Pode dar tira-vontagem galera. Quando eu não testei por cima né. Por cima também ó, vaza. Então aqui tudo ó, vaza galera. Tudo aqui, esses canto aqui vaza. Ó, lá na, no, na ponte ó. Ó, a fumaça saindo ó. Tranquilão galera ó. Ó, lá na placa. Tudo aqui vaza galera. Só o lado aqui da porta aqui não vaza ó. Vocês matam aquele play chato. Entendeu? Então, chegou nesse local aqui galera. Pra ganhar aquele dinheiro fácil e rápido galera. Só vocês vêm aqui ó. Menu de interação. Vem aqui no seguro serve aqui. Se registra como chefe ou magnato. Pra vocês terem serviço chefe ou magnato a galera. Vocês tem que ter ou banco ou o escritório. Aí você vai ser um dos dois ou o chefe ou magnato. Quando vocês terem os dois. Aí eu, é, você é chefe. Entendeu? Então, você tendo esse serviço aí. Vocês vêm no menu de interação de novo. Vem aqui. Chefe seguro serve. Vocês já contratam associado. Vocês já chamam um amigo pra ajudar vocês. Eu não tenho ninguém aqui pra ajudar. Então, só vou explicar pra vocês aqui. Contrato um associado. Seu amigo vai aceitar lá. Vocês vêm aqui ó. Desafio magnata galera. Chegou em desafio magnata. Vocês é... É... Aceita aí. E vai lá em Corromorra. Na opção Corromorra. Chegou na opção Corromorra. Vocês iniciam lá. Vai ficar em 5 estrelas galera. A polícia vai tentar pegar vocês aí de qualquer jeito. Mas eles não sabem como entrar no local secreto. Porque eles são um NPC né galera. NPC não entra em local secreto. Vocês... Vocês e seu amigo vai ficar tranquilão aqui dentro. Eles vão tentar matar vocês aí de qualquer jeito. Não vai conseguir. Vai passar os 10 minutinhos aí. Vocês vão ganhar numa faixa aí de 25 mil galera. Só paradinho aqui no canto. Sem se mover. Sem fazer nada galera. Pra vocês não ficar aí nesses 10 minutinhos. Vocês tem que ficar movendo aqui o analógico né galera. Pro lado e pro outro aí. Pra não ficar inativo aí. E ser expulso da sessão. Porque vai ter gente que vai deixar aí. Vai deixar o boneco parado. E vai embora. Não galera. Fica movendo um pro lado e pro outro. Depois de terminar aí galera. Vocês vão ter que esperar aí uns 3 minutinhos aí. Pra liberar o desafio do Corromorra de novo. O que que vocês fazem galera. Pra ganhar outro dinheiro muito fácil. Vocês vem aqui no trabalho magnata. E vem aqui em turista galera. Em turista. Vocês iniciam a sessão turista. A missão turista aqui. Só pra vocês pegar a pasta galera. Só vocês pegar a pasta. Já que vocês já estão com o helicóptero aqui em cima aqui do prédio. Vocês vão iniciar aí o turista. Puxa o celular. Dentro do celular vai ter uma opção diferente ali galera. Aí vai tá lá turista no canto ali do celular. No cantinho do celular vai ter a opção turista. Vocês vai lá. Aí vocês vão tipo fazer um hackeamento. Aí é procurar umas palavras. Embaralhado. Os números embaralhados ali. Ou vocês vão colocar as letras. Clicando em cima das letras. Ou fazer a barrinha lá. Muito fácil galera. Vai pegar a primeira pasta. Puxa o celular de novo. Faz o hackeamento. Aí vai ver a outra pasta que vai tá mostrando o mapa. Aí achou a segunda pasta. Vai pra terceira pasta galera. E na última pasta galera. Que é a terceira pasta. O que que vocês vão fazer galera. Vocês vão ter que esperar. Dar 3 minutos. Que vai dar 14 minutos ali. Pra vocês procurarem as pastas. Vocês vão esperar bater 3 minutos. Quanto mais tempo vocês ficarem numa missão. Quanto mais tempo vocês ficarem na missão. Mais dinheiro vocês ganham no GTA. Na missão. Então vocês vão. Depois dos 3 minutos. Vocês vão e pegam a última pasta galera. Aí vocês vão ganhar o dinheiro muito fácil. E rápido galera. Então pra sair aqui ó. Do local aqui ó. É só voltar pelo mesmo local aqui. E pronto galera. Então. Quem gostou do vídeo aí galera. Já vai deixando aquele like. Quem for novo. Se inscreva. E ativa o sininho pra receber toda a notificação dos vídeos galera. Fica o vídeo aí galera. Valeu. Fui.